Fala pessoal do Canaltech, vamos para mais uma dica de app e como eu estou aqui, joguinho, roda fiat, roda VT. O jogo de hoje é Paco 2, esse jogo é muito legal, tem uma carinha de VHS e tem uma jogabilidade da boa. Então, para você que gosta de joguinho assim, olha, sinceramente, eu quando instalei esse jogo na Play Store, pensei, ah, parece legal, só que jogando ele é muito legal. E ele é pesado se você tiver um celular intermediário, então, olha, olha essa carinha, meu, olha essa cara de VHS, olha esse som, olha esse som, essa anestesia, ó. Da hora, da hora, da hora, da hora. Ele tem essa cara de VHS logo no começo e eu vou mostrar para vocês a configuração aqui. Nós temos a resolução 512, 640, 720, não, 60, 1280, 1920. Enfim, tem várias resoluções e a qualidade pode ser normal, alta ou baixa. Observem só como esta imagem aqui em volta, quando eu mudo para alta, em resolução de 1920, já fica meio estranha. Meu celular não aguenta, ele usa o Snapdragon 625, intermediário, intermediário, já de um tempo atrás. Olha a queda de FPS que esse jogo já deu. Então, para você que gosta de qualidade, gosta de celular, gente, aí, você já tem uma opção legal. O Paco 2 já força um pouco mais. Eu vou deixar ele em normal a qualidade, mas a resolução eu vou manter em Full HD. Então, beleza, tem em português, como vocês estão vendo, já está em português, inclusive, mandei de Portugal. Então, dá um start aqui. Você começa neste belo lugar, onde tem vários carros à venda. Obviamente que existe a opção de você juntar dinheiros no jogo e com os dinheiros você comprar um carro melhor. Mas, observem aqui em cima, coração, 3 HP, velocidade, 3 pontinhos de velocidade, arma, pistol. Eles não traduziram pistol, eles colocaram só pistol. Mas, enfim, pistola, né? Carro do lado, também usa pistola, mas a velocidade é 1 e coração, 4 HP. Então, este carro tem um pouquinho mais de HP que esse. E vai indo, tem um carro que é mais rápido, tem uma arma melhor, mas tem pouca vida. Tem um carro que tem muita vida, mas tem uma arma ruim, e assim vai. Você vai avançando, você vai vendo os preços deles, 115 mil dólares, 232 mil, e assim vai. Mas, aqui no canto, o tempo todo tem a opção. Ei, você não quer jogar esses dinheiros aí de joguinhos? Você pode comprar com dinheiro real e pular uma etapa. E esse é o tipo de monetização deste jogo. Você vai encontrar coisas compráveis, mas que você pode desbloquear jogando. Por exemplo, este carro que custa R$7,99, este aqui R$2,09, este aqui R$7,99. E tem um carro lá atrás, que é o rei da estrada, que custa R$15,00, quer dizer, R$16,00, né, R$15,99. E custa R$933 mil dólares do jogo, do jogo. Dez corações de vida, velocidade 4, arma, granadas. Uma apelação sem fim, uma apelação sem fim. Mas enfim, vamos com o nosso carrinho humilde, nosso sedã, aqui. Vamos fazer isso, né? Olha a carinha de VHS desse jogo. Ele tem uma cor pastel de propósito, e você escolhe a fita, que vai ser a fase que você vai jogar. Você escolhe qual fita você vai colocar. No caso, as outras também são desbloqueáveis por dinheiro ou por dólares. E é lógico, cada uma tem seu preço, você vai ajudar com alguns dólares aqui, você vai avançando e desbloqueia. A gente vai jogar nessa fase aqui. Maravilhinha. Aqui, ó, mais VHS pra você. Como jogar? Botão esquerda e direita, pro carrinho fazer esquerda e direita, e os dois juntos, ele dá marcha ré. Prontos? Vamos lá. A câmera é só vista de cima e você tem uma missão. Fazer um assalto bem sucedido. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro roubo do jogo. Feito. Agora nós temos ali em cima 2 mil dólares. A gente tem que fugir com essa grana pra garantir que ela fique com a gente. Enquanto isso, o carinha, ou o personagem, ou enfim, fica metendo bala na galera, que tá tentando parar o assalto. E uma vez que você... Vai, vai, vai. Uma vez que você faz o primeiro assalto, eles vão te perseguir pra caramba. E a dificuldade vai só aumentando. Eu já tô com um coraçãozinho, porque eu bati algumas vezes nesse meio tempo. Chegou perto da posição, você já pega o dinheiro. Então, eu ia falar que você chega na posição, você já pega o dinheiro, tem que correr pro esconderijo. E ia falar que esse jogo é difícil. Realmente é. Bom, vocês já notaram que ele realmente é. Vamos lá, mais uma vez. É automático o tiro, é automático pegar power-ups. Os únicos comandos que você tem que se preocupar é com dirigir o carro, seja dando ré, que eu tô fazendo isso aqui agora, ou andar pros lados, ou acionar o turbo ali embaixo. Então, vamos lá. Pegamos o primeiro assalto aqui no restaurante. Temos que ir para o camelo sedento. Tá escrito aqui? Thursday. Thursday camel. Vamos lá, vai, vai, vai. Vamos, camelo sedento, vai. A gente tem que se livrar dessa grana. Tem umas quedas. Eu vou fazer... Eu vou jogar ele na queda aqui, ó. Não era a intenção ficar bugando o jogo. Tem umas quedas que você não morre, e foi bem estranha essa, inclusive, que corta um caminho. Mas saber qual queda não te mata vai pro conhecimento de mapa. Essa aqui, por exemplo, é um problema. Vai, 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 vai. Nossa, passou uma galera voando ali em cima. Turbo! Não, foi pulado, foi pulado! Não! Falei que o jogo é difícil? Mas eu duvidei. Foi um pouco de cabeçada agora? Foi! Mas enfim, né? Vamos começar com o restaurante aqui. Pegamos! Dois mil dólares. Temos que ir para... É que planta, fica estranho falar, né? Seria um local de extração de óleo, de processamento de óleo. Vamos lá, tem um pulo aqui que eu lembro. Câmera entra no pulo, ó. Que dramático. Cinquenta metros. Entrega, entrega, entrega. Entregou. Beleza. Você tem que ficar perto da região pra ele entregar. Beleza, ganhamos uma melhoria nas armas. Bati de frente no carro. Não era pra ter feito isso. Perdi um coração. Não! Bati de frente, não. Perdi outro... Você quer um desafio? Você gosta de jogo visto de cima? Você gosta de jogo retrô? Vai no Paco 2. Sério. Esse jogo é legal. Ele é difícil. E isso é muito bom pra um jogo mobile, que normalmente é só você continuar tocando e vai. Última tentativa. A gente vai começar pelo Oil Plants, então a gente vai fazer o primeiro roubo lá. Se eu não me engano, dá pra cair aqui, nessa parte aqui do lado, mas eu quero ir pelo pulinho mesmo. Mas vamos começar. Começou. Vamos entregar no Camelo Sedento essa grana. Vai lá. Eu sei que tem um fator de que este carro que eu estou não é muito bom. Tem carros melhores, com armas melhores, com armas mais pesadas e eficazes. Mas, de qualquer forma, eu não ia pegar um carro overpower e falar, olha, o jogo é super facinho. Foi, foi. Vai, 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 vai. Tem que ir pra casa de campo. Casa de campo. Vai, corre, corre, corre. Turbo. Beleza. Vocês viram que o cenário é gigante, né? É tipo um mundo aberto que não é um mundo aberto. Gostaram? Isso é paradoxo. Tem que voltar pro Oil Plants. Eu vou tentar pular pra ela. Ah, não. Ela já tá aqui na frente. Caraca, vocês viram isso? Eu fui agressivado aqui. Eu tava aqui na moralzinha. Jogando direito. Eu fui agressivado. Esse é um jogo difícil. Não pode ter jogo de freguês aqui. Tem que ter desafio pra vocês. No Karatek, dica de apps maravilhosos e joguinhos fofos pra vocês. Paco 2. Divirta-se. Deixe nos comentários aí, nos nossos comentários, nos comentários do nosso coração, se você já conhecia, se você baixou e gostou, se você odiou, ou se você quer uma foto do Wellington como drone humano. Até a próxima.